Ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral as longas filas nas lotéricas de Cascavel. Cinco dos 21 locais que nós entramos em contato, que nós visitamos, estavam com problemas no sistema. O sistema, que é conectado à Caixa Econômica Federal para todos os serviços, estava fora do ar. E aí, hoje, como é que está essa situação? Ontem nós mostramos filas e tal, reclamação. Coisa mudou? Melhorou, pelo menos? Vamos, Daiane. Nada, nada, Valdinei. Nós até passamos em outras lotéricas, algumas estão sem o sistema, nada funciona. Aí não é possível fazer nenhum tipo de pagamento. Aí essas lotéricas estão vazias. Mas na contrapartida, outras que têm o funcionamento, estão assim, ó, dessa maneira, cheias, com muitas filas. Essa lotérica aqui que a gente está, fica aqui na Souza Naves, bem próximo do cruzamento com a Rio Grande do Sul. Essa aqui está com o sistema operando normalmente e na região central é uma das únicas. Por isso, gera toda essa movimentação, o pessoal tentando aí realizar os pagamentos, principalmente agora no período de almoço. Nós entramos em contato com a Caixa Econômica Federal, que é a responsável aí pelas lotéricas. A Caixa não informou para nós o motivo de toda essa instabilidade, que já dura quase 20 dias aqui na nossa cidade. E informou ainda que de todas as operadoras aqui em Cascavel, cinco estão com esse problema, sem o funcionamento do sistema e com essa instabilidade toda. Mas o motivo que é bom para isso, ela não nos informou. Nós também entramos em contato, Valdinei, com o Procon, que orienta, por exemplo, a população, os consumidores, muita gente que necessita do pagamento, para realizar o pagamento aí de contas, contas que já estão atrasadas e podem ter problemas futuros. O chefe do Procon aqui de Cascavel informou para a nossa equipe assim que a primeira coisa aí, a primeira questão a se fazer, né, é que a população fiscalize e oriente, né, e que chame, por exemplo, o Procon, o comunique a respeito dessa instabilidade. Olha o que ele informou para a gente. O Procon, na data de ontem, nós notificamos a superintendência da Caixa para que eles nos expliquem o que está acontecendo e se eles estão elaborando ou precisa ser elaborado, evidentemente, um plano de emergência. Porque, veja só, cinco lotéricas de 21 é um número muito grande e os consumidores estão sendo prejudicados por essa falta de atendimento. Isso caracteriza uma falsa ou uma defeituosa prestação de serviço. Isso, evidentemente, que dentro da legislação nós vamos aguardar as explicações deles. Vai ser aberto um processo administrativo. A Caixa vai ter o direito ao contraditório e à defesa. E após esse contraditório e essa defesa, os nossos técnicos avaliarão. E, evidentemente, como está havendo uma falha na prestação de serviço, e isso é uma exclusividade da Caixa, se é uma exclusividade, eles têm obrigação para prestar um serviço de qualidade. Evidentemente, se as explicações deles não forem convincentes, o Procon estará, inclusive, aplicando multa monetária contra eles. Bom, e ainda com relação a esses prejuízos, o Procon orienta ainda que todas as pessoas que foram lesadas de alguma forma, por exemplo, precisavam do serviço, não foram atendidas, tinha uma conta ali que venceu, vieram tentar pagar, não conseguiram, e aí tem os juros. Essas pessoas podem e devem acionar o Procon e realizar formalmente uma reclamação. Evidentemente, ele tem que procurar, tem outros, um estabelecimento bancário que ele possa fazer o pagamento, ou entra em contato com o credor, faz uma ordem de pagamento, um PIX, um depósito, uma transferência ao credor, para não perder o prazo de vencimento, não se tornar inadimplente, e poderá, ele querendo, vir ao Procon e registrar uma reclamação contra a Caixa, por esse motivo que ele não teve condições de fazer o pagamento, caso seja um boleto da Caixa. Caramba, imagine o transtorno, né? Porque a maioria dos trabalhadores recebe o seu salário agora, na primeira quinzena do mês. E aí imaginamos, é prestação de casa que você tem que pagar, os boletos de todo santo mês, nem todo mundo tem condições de ter lá uma conta no débito automático, e aí o que a gente tem é essa fila grande, essa demora, lentidão no atendimento. O jeito é monitorar agora e esperar que a Caixa se posicione, né? Daiane traga aí uma resposta para o contribuinte também que está enfrentando esse perrengue todo. Valeu, Dai! Essa agência da Lotérica, essa Lotérica fica ali na Souza Naves, como a Daiane disse, próximo a Rio Grande do Sul, sempre tem muito movimento aqui nessa unidade. Obrigado, Dai! Bom trabalho para você e para o Maicon aí!